e aí galera eu queria mostrar para vocês o controlador de carga carga para placa solar e chegou hoje esse pacote para mim veio do Mercado Livre aqui o controlador de carga olha aí e com esse controlador de carga eu posso carregar baterias baterias de elite bateria de 12 volts 2 volts e 7 ampere eu posso carregar esse tipo de bateria assim como é igual bateria de moto ele carrega E aí tá bem é esta placa solar a qual eu vou utilizar eu vou utilizar esta placa solar exatamente neste neste controlador de carga né este controlador de carga exatamente para controlar a carga que vem daqui desse painel solar para que possa sair a voltagem certa eu tô precisando de 12 volts para carregar bateria e se delete e isto vai me dar exatamente esta voltagem porque esta placa ela tem 18 volts e 10 watts de potência então se esse controlador é para controlar a carga que sai desse que sai desse painel solar notá fiscal do produto obrigado